Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui pra tirar uma dúvida curta de gramática rapidinho, que é sobre a diferença entre as e like. Eu vou escrever aqui pra vocês na tela. As significa como. Pra você comparar. E também, deixa eu ver aqui, tem a palavrinha like. Pronto, é sobre essas duas palavras que eu quero falar. As e a palavrinha like, deixa eu apagar aqui. Então, você pode usar as duas pra comparar. Em qual sentido do contexto? Quando você quer falar assim, Hoje eu trabalhei como um professor. Em inglês, você pode usar tanto like, ao falar como, ou as. Só que, dependendo do que você quer transmitir, você vai ter que usar um ou outro. Por exemplo, se você fala assim, Ontem, eu trabalhei como um professor. Usando as, você quer falar que você trabalhou na função de professor. Yesterday I worked as a teacher. Eu fui professor por um dia. Mas se você falar assim, Yesterday I worked like a teacher. Você quer falar que você trabalhou como um professor. Ou seja, tão duro quanto, tão bem quanto. Depende do que você quer falar. Mas, like a teacher quer dizer que foi semelhante. Mas você não exerceu aquele papel. E as a teacher quer dizer que você exerceu aquele papel. Ontem, eu trabalhei feito um palhaço. De repente, você sentiu que alguém estava tirando vantagem de você. Então, se você falar assim, Yesterday I worked like a clown. Eu trabalhei como um palhaço. Você quer dizer que alguém te fez de palhaço. Você se sentiu dessa forma. Mas se você falar assim, Yesterday I worked as a clown. Então, a tradução é a mesma. Ontem eu trabalhei como um palhaço. Você quer dizer que você se vestiu de palhaço. E trabalhou como um palhaço. Já ia falar palácio. O ruim do ao vivo é que a gente erra. E não tem como deletar, né gente? Mas voltando aqui. Quando você usa like, quer dizer como. As também quer dizer como. Mas depende do que você quer falar. O like quer dizer que é semelhante a. E o as quer dizer que foi como aquilo ali. Pronto. Eu trabalhei ontem feito um burro. Tem gente que fala assim, né? I worked as a donkey. Se você quer falar que você se vestiu de burrinho. Pra todo mundo olhar pra você ver um burro. Tipo, vestido de. Você usa o as. Mas se você usar o like. É porque você tá falando que talvez trabalhar. Feito um burro. É porque você trabalhou muito. Então, yesterday I worked like a donkey. É porque você trabalhou tanto. Que ficou parecendo aquele animal. Mas semelhante a. Entendeu, gente? Então, você pode dizer tanto o like quanto o as querendo dizer como. Sendo que o like vai indicar semelhança. Feito alguma coisa. Mas o as quer dizer que você trabalhou naquela função. Ok? Então, é mais ou menos isso aí. Basicamente isso. Então, bons estudos pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.